Música Pelo Edson ter ficado um tempo, ele está voltando, até por esse tempo parado, seria de repente uma opção para o decorrer do jogo? É uma opção para o decorrer do jogo, porque até mesmo ele não treinou até ontem ainda, só fez a parte física, então hoje automaticamente ele vai participar do trabalho com bola, e também como um atleta que estava se enquadrando e aí saiu, e nós precisamos também de uma dinâmica melhor, uma velocidade, então por isso que eu acho que o Paulinho ainda é mais viável do lado do Bruno na frente. O Tecate, o que o senhor chegou ontem aí, foi apresentado, você conversou com ele, o que você sentiu do jogador, passou confiança, ele até chegou a dizer que ele está treinando desde o exemplo, enfim, com a equipe que ele contatou e tal, o que você sentiu aí, como é que foi a conversa do Paulinho? Olha, muito positiva, o importante é quando você olha para a pessoa, não digo nem só o atleta, mas qualquer pessoa quando você olha, você está conversando e você vê o brilho, aquela vontade, o desejo, então quando tem isso, então isso já é positivo, e ele demonstrou isso na nossa conversa, não foi uma conversa tão longa, foi ali curto, mas ao mesmo tempo foi muito positivo, porque ele passou essa confiança para mim, então demonstrou isso, e o querer, automaticamente depois nas indagações, nos questionamentos do dia a dia, como estava, como não estava, então ele nos posicionou com relação não só a mim, mas todo o departamento médico, físico do clube, com tudo aquilo que ele vinha fazendo, então as nossas expectativas aumentou com relação a ele, então se até ele entrar no BID, por exemplo, amanhã, que é o último prazo de registro, eu vejo que dentro do campeonato palanense, ainda, não vou afirmar que vai jogar, mas de repente, como ele se comportar, ainda há possibilidade, de repente, do que é isso, e a gente estando nas finais aí, que a gente acredita nisso, ele realmente está conosco, porque até eu já disse que a parte física dele está muito boa, o percentual de gordura abaixo, o nível de força está legal, foi feito até uma avaliação hoje no Cybertis aí da UEL, para dar uma observada se tem algum desequilíbrio muscular, se precisa ser feito alguma coisa diferente, ou se já está no enquadramento certo para ir com bola, então a hora que a preparação física disser para mim, falou, olha, está liberado, então vai para campo, vai trabalhar normalmente, mas o desejo dele, a expectativa dele é muito positiva, então ele demonstrou isso, então para mim isso já foi um grande avanço, e eu fiquei muito contente, e até a minha expectativa foi melhor do que eu esperava. Você deve ter tido a primeira vez a equipe, né, para o senhor, quando você procurar, finalmente isso, é um nível, você poder manter a equipe do jogo com o outro, para dar um pouco mais de sequência, como é possível? É até por conta que eu posso trazer para essa base, o que não deu certo contra o Atlético, o que tem que fazer para melhorar, para ser uma equipe mais regular, mais coesa, que jogue com mais precisão no sentido de pressionar o adversário também, não é porque é um jogo fora de casa que nós não vamos ter que ter um comportamento ofensivo, sim, teremos que ter, então não só se defendendo, mas tem que jogar, e o jogar é um processo de se defender bem também, então nós teremos que ter isso, então o bom é isso, agora quando você já tem que, olha, sai fulano, vem beltrano, você vai dar referência para o jogador que entrou no outro jogo, mas não é a mesma coisa que ele que entrou, que sentiu o jogo, então é diferente, então aí que entra o entrosamento e a sequência de jogos, que é o famoso ritmo de jogo para a equipe também, e a equipe começa a dar um encaixe, não é tanto que tem setores nossos que se mantém regular, tem setores que oscilam, por que da oscilação? É justamente por isso, qual que é a maior oscilação hoje, principalmente do meio para frente, nas laterais, em função do que? Em função justamente de uma rodada é um atleta, numa rodada é outra, daqui a pouco tem que mudar, há por isso ou por aquilo, então isso tem dificultado, realmente sim, não é uma desculpa, mas tem dificultado, mas a gente vai encontrar as padrões lá, então se der para jogar todo mundo vai ser bacana, eu acho que será um momento importante. Essa formação é perto ideal para você ver, pelo menos para essa formação agora? É, exatamente, até alguns perguntariam o porquê, então é o equilíbrio, então tem que ter um jogador ali que é o Germano, que é um organizador da sede de bola, um outro que marca forte, a gente fez outras tentativas ali, até o contrário, um Jumar até deu uma encaixada melhor ali para essa sequência, o Anderson estreou muito bem e depois não conseguiu manter isso contra o Atlético, contra o Foz, ao mesmo tempo o Diogo ainda está vindo a ganhar seu melhor ritmo de jogo, sua forma, então não dá para ainda contar com ele, porque o Bidia está na frente em vários aspectos, e automaticamente no meio da mesma forma, então a gente precisa equiparar esses setores, então eu não posso, por exemplo, ter um neto com mais um armador nato, aí eu preciso ter um neto com um cara que de tripe, que desafoga, que tem que dar um pouco mais de velocidade, então a ideia do Zé Rafael é justamente isso, e o Paulinho da mesma forma, aí tem o centroavante nato lá na sua posição, então por isso que eu falo, são setores para ir se equilibrando, então não é a equipe ideal ainda, porque individualmente eu preciso que algum deles faça um pouquinho a mais ainda do que fizeram nos seus jogos, até o exemplo, quando o Paulinho ficou em campo contra o Atlético, nós tínhamos um time mais envolvente, ele e o Zé, parece que até a hora que tirou, até o Zé Rafael, que foi a segunda, aí o time deu uma caída realmente brusca, que perdeu esses jogadores que dão essa sequência de jogadas, que dominam, que arrastam a bola com eles, que vão para o drible, que tentam a jogada individual e coletiva, porque nós sabemos que o Neto tem a virtude coletiva, muito positiva, e gostei do jogo dele, mas aí a gente precisa equilibrar com os outros setores para poder o time que é muito vivo, e aí melhorar essa aproximação dos laterais, com os meios para ter uma sequência mais agressiva de jogadas. Itamar também tem o seu aval para Londrina descrever, e o Leilson, o que você está esperando desses jogadores? O Itamar é um atleta que veio para fazer um condicionamento, houve até uma conversa, se teria condições dele permanecer no clube, porque até quando ele veio para Londrina, não era nem para Londrina que ele veio para jogar, seria um condicionamento que ele é amigo do Sérgio, e para que ele fosse para o futebol mexicano, porque ele tinha uma proposta lá. Então, a partir daí, ele teve o interesse de dar sequência aqui, até por conta do projeto do clube, e, ao mesmo tempo, o calendário do clube. Então, dentro desse projeto, num primeiro momento, assim, as ideias batem, ele quer, nós queremos também, então, aí agora faltam os detalhes lá com o presidente para ele ter sequência. Então, não posso nem anunciar, falar nada, se vai dar certo ou se deu certo, porque só o presidente que pode responder isso aqui. Agora, nessa convivência com o grupo, o grupo é um cara diferenciado nesse quesito? Por exemplo, nós vimos domingo aqui, o Walter, então, domina, prende, incomoda zagueiro, ele é esse cara. Então, o Bruno Batata é um bom jogador, sim, mas chega um momento que pesa para o Bruno também, e não tem reposição. Então, você tendo alternativas ali, igual, por exemplo, agora, a gente vai ter quase que, se ele der certo, três, porque tem um game superdisposicionamento, e terá ele também. Então, você tem alternativas para uma sequência de jogo, Ah, por exemplo, precisa colocar dois centroavantes para trabalhar com jogadas mais diárias, igual eu fiz até com o Edson. Você encaixa isso aí. Então, dá para você ter alternativa para o futuro para trabalhar. Então, eu espero isso. E o Leilson, eu já não sei o que dizer para vocês mais. Então, infelizmente, é só esperar, aguardar. Se vai dar certo ou não, aí é só o papaizinho do céu lá para dizer. Vai ser acertar o Leilson? Você vê que ele encaixa nessa formação de alto? Encaixa porque ele tem essa característica, do Zé Rafael, que é um jogador de triplos, de domínio, de bom passe. É um desafogo pelos lados, sabe organizar o jogo, a grid também. Então, é um jogador experiente também, que já viveu o Série B, de Série A teve vitória, já teve fora do país. Então, não é um jogador imaturo. É um jogador pronto, maduro. Inclusive, até o momento, a gente tem uma preocupação com ele nesse momento. Só ter treinado não consegue jogar. O atleta, quando chega a esse ponto, que vai treinando muito, não joga, não joga, chega uma hora que até ele individualmente se perturba, né? E aí o rendimento começa a cair. Então, é um outro problema. Quando o jogador não joga, o rendimento começa a cair, por incrível que pareça. Então, a gente tem até essa preocupação com ele. Então, vai ter que tomar um posicionamento. Copa do Brasil, tomara que ele esteja à disposição. Se não der tempo do Paraná, isso pelo menos para a Copa do Brasil.